Bom dia, queridos ouvintes da CBN. Aqui, a sua neurocientista, Cláudia Feitosa Santana, diretamente de Cambridge, na Inglaterra, para o Consciência no Cotidiano. O debate sobre a regulamentação das redes sociais voltou em cena, principalmente nos Estados Unidos. E a primeira pergunta é, devemos ou não regulamentar? É claro que sim. Se muitas indústrias e muitas prestações de serviços têm que seguir regulamentações e respeitar o consumidor, o mesmo vale para as redes sociais. Recentemente, nos Estados Unidos, um dos porta-vozes da saúde americana declarou que precisamos incluir advertências, como se fossem selos de advertência, como nós temos para os cigarros e outros produtos da indústria do tabaco, dizendo que as redes sociais fazem mal para a saúde mental. E aí, duas perguntas. As redes sociais fazem mal para a saúde mental? O consenso científico é de que depende de como as redes sociais são utilizadas. Nós podemos comparar a rede social ao tabaco? Certamente que não. Cientificamente falando, nós não temos nada que nós possamos relacionar esses dois elementos. E eu explico, no tabaco, oito a nove pessoas, entre dez pessoas que fumam, são dependentes. Nós não podemos afirmar em relação às redes sociais. Esse tipo de postura é uma postura política e não uma postura científica. E uma das hipóteses que eu posso levantar é a seguinte. As eleições estão se aproximando. Muitos pais estão desesperados porque não conseguem tirar os filhos do celular. Então, uma notícia dessas traz um pouco de conforto para esses pais e, quem sabe, um voto. Comparar com o tabaco é algo muito sério, porque nós sabemos que o tabaco é responsável, sim, pelo aumentar as chances de riscos de câncer. Da mesma forma, nós sabemos que o álcool também aumenta as chances de uma série de cânceres. Mas, quando nós temos evidência científica, é tão difícil fazer com que os governos ajam de acordo com essas evidências, que, mais uma vez, eu pergunto, por que comparar com o tabaco e fazer uma relação de causalidade tão séria porque existem muitos outros candidatos como causadores? Pais que hoje são muito mais ausentes e não eram no passado, seja porque hoje trabalham muito mais ou porque moram em casas separadas ou por essas duas coisas juntas. A crise financeira de 2008, que foi gravíssima e muitas famílias ainda não se recuperaram. Ou, a outra possibilidade é que no passado não existiam diagnósticos que hoje são possíveis e por isso que nós temos essa aparente piora da saúde mental. Isso são hipóteses que precisam ser consideradas. Além do mais, nós precisamos de estudos a longo prazo. E nós temos apenas um estudo a longo prazo, confiável e assim mesmo, com apenas dois anos, que não conseguiu encontrar evidências de que a atividade de tela afetasse, depois de dois anos de uso, afetasse o desenvolvimento cerebral de crianças. Mas isso é um estudo. Ele precisa ser replicado e outros estudos precisam ser feitos. O que não dá é para afirmar, sem evidências científicas, de que a rede social é a responsável pela piora da saúde mental. Uma outra questão. Os Estados Unidos tentou, ou continua tentando, banir o TikTok. E agora, uma das alegações é de que a barra de rolagem desses vídeos curtos que vão um atrás do outro gera dependência. Eu mesma apresentei um dos primeiros artigos que mostravam essa possível relação. Não foram replicados e nós não podemos afirmar. Mas, novamente, existem muitas questões políticas envolvidas, mesmo porque o TikTok é chinês e existe aí uma guerra entre essas duas potências. Agora, não é porque nós não podemos afirmar cientificamente que as redes sociais são as causadoras de uma piora na saúde mental que nós não precisamos nos preocupar. Muito pelo contrário. E eu venho discutindo isso em muitos programas. Nós sabemos que o tempo de atividade física, o tempo de atividade com os colegas, o tempo de sala de aula não pode ser substituído ou dividido com o celular. O consenso científico de hoje, na verdade, vai no seguinte sentido. As redes sociais vieram para ficar. Então, o que importa é como elas são utilizadas. É o que você faz nelas. Por quê? Os jovens de hoje não se informam pelas grandes mídias. Eles se informam nas redes sociais. Eu mesma, com 54 anos de idade, eu consumo entrevistas e jornalismo independente, de qualidade, no YouTube, por exemplo. Então, elas vieram para ficar. Da mesma forma, como há anos eu digo que o celular veio para ficar e o que é preciso é ser digital consciente, podemos dizer a mesma coisa para as redes sociais. É preciso saber utilizar em seu benefício. Mas na política ocidental, o que vale é o marketing de hoje, é o marketing digital. entender a dor e o desejo dos nossos consumidores e alivia a dor de muitos pais. Mas isso, na verdade, gera uma histeria coletiva e, na verdade, nos distrai do que nós realmente precisamos fazer. Que no lado científico é continuar estudando. E hoje eu fico por aqui, apesar de ter muitos estudos que nós possamos discutir a respeito disso. E para quem é novo por aqui, siga-me nas redes sociais, arroba Claudia Feitosa Santana. Um abraço.